Salve, salve! Eu me chamo Lucas Cosme e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje estou trazendo um novo quadro aqui no canal, que é no Tour Mundial com o Lucas, onde a gente vai assistir junto os principais campeonatos de Big Air de Kite. E neles eu vou analisar os critérios de julgamento, as pontuações, os nomes das manobras, os competidores, enfim, vem comigo que vem muita coisa boa nesse quadro. E sem mais delongas, vou dar play aqui no vídeo. Hoje a gente vai assistir a bateria número 23 do Tata Juba Fest 2021. E nela a gente tem o Josué Vulgo Baby Shark, diretamente do Pre-A. É um Big Rider que eu valorizo muito, tenho uma admiração muito grande, não pelas manobras. É claro que ele é um Big Rider, atualmente está puxando o livro do Brasil, tem uma variação gigante. Mas como atleta, sacou que no Brasil eu vejo aqui que a galera, não são todos que aproveitam as oportunidades. O Baby Shark já estuda inglês, teve a oportunidade de ir para a França, abraçou essa oportunidade. Então eu dou muito valor à galera que agarra as oportunidades, não deixa passar. E o Baby Shark está mostrando que é o sonho dele, está correndo atrás. Mas isso é muito legal. Na bateria aí também, como podemos ver, camiseta vermelha é o Lorenzo Casati, diretamente da Itália. Tanto o Lorenzo quanto o Josué são bem novos. Eles têm menos de 18 anos. O Baby Shark acho que tem 15. O Lorenzo deve ter 16, mas você vê aí que a geração está vendo pesadíssima. E camiseta preta, o maestro, uma grande inspiração e referência para mim, um Janik Gojewski, polonês, Big Rider. Inclusive, eu sei que ele passou essa bateria porque ele foi campeão. Eu assisti essa bateria ao vivo. Eu estava lá na praia, lá na Tatajuba. E acabou que foi uma das baterias muito lindas. Gostei muito de assistir. Não assisti mais de lá para cá e a gente vai assistir junto aqui, agora, nessa análise aqui da bateria 23. Só esperando o cameraman posicionar aí que ele está pegando ali o... Só o menino ali. Esses caras aqui do meu lado aqui. Que é o Colin Colin. E esse outro coroa aqui que eu não sei o nome. Bom, esse campeonato, galera, na Tatajuba foi animal, animal. A Tatajuba aqui é um dos melhores picos do mundo para praticar o kitesurf. Teve uma ascensão com esse campeonato, né? Muita gente descobriu. Os gringos estão buscando. A parada está desenvolvendo legal. Bom, bateria iniciou. Quem vem com o kite branco é o Baby Shark. Já para mandar sua primeira manobra. Vamos ver o que ele manda. Foi lá, mandou o pop. Boa, mandou um kite loop, late back, grab no final. Não é uma manobra maneira, estilosa. Mas acredito que vai ter uma pontuação baixa aí. Nada exuberante. Vamos que vamos. Essa bateria são três riders, mano. Eu admiro muito, muito mesmo. Nessa época aí o contra loop estava em alta, tá? O contra loop era inovação na época. Inclusive o Yenick ganhou mandando os contra loops. Ó, quem vem agora é o Lorenzo. O Josuele Baby Shark ficou com 5,63 na primeira manobra. Eita, Lorenzo já manda ali. Um back hole, kite loop, late back, board off. Com grab no final. Mano Abrão com certeza vai receber uma nota aí no critério excelente. Acima dos oito pontos, acredito eu, né? Uma manobra estileira. E, bom, é legal, galera, que a gente tinha um apoio do surf. Surf ponto, que é um aplicativo que ele mede a altura dos saltos, né? Então a gente consegue ver ao vivo aí qual foi a altura dos saltos. Quem vem agora é o Yenick. Já mandou contra loop e board off ali. Late rotation, muito estilo, muito estilo. Oito pontos e seis metros, né? Mandando lá no terceiro andar. O Lorenzo cravou ali nos oito pontos e zero um. Realmente a nota no critério excelente. Muito boa. Vamos ver como eles vão avaliar essa manobra do Yenick. Que com certeza deve ser um notão também, né? Já que na época era novidade. Hoje em dia não é que não é mais novidade. É porque já se tornou mais popular. Tem várias pessoas no ano. Na época o Yenick tinha lançado. Era novidade, estava fresquinho. E olha, deram para ele ali um 697. Não é uma nota que eu esperava. Por ser uma manobra tão inovadora. Mas, enfim, Lorenzo vem dominando a bateria até agora. Baby Shark já se prepara. Aparentemente não vai saltar para a esquerda. Vai só fazer a transição ali e voltar para saltar para o lado direito. Cameraman mandou um salve aí para o Mihal. Cameraman também bravo. Ficou lá trampando para caramba. Olha o Baby Shark quem vem. Mandou o pop para a direita. Opa! Mandou uma manobra igual do Yenick. Idêntica, idêntica. Ponto da loop também. A do Yenick foi a 8.6 metros. Baby Shark mandou a 8.3. Para o lado direito, o Yenick mandou para a esquerda. Acredito que vão ter notas similares aí. Um pouquinho mais baixa. E é isso que acontece. O Baby Shark tira 6.17. Mandando a mesma manobra que o Yenick tinha mandado. E o Yenick tirou 6.97. Ele foi mais alto. Enfim, totalmente de acordo com a pontuação. Agora quem vem é o Lorenzo. Já vem ali pegando velocidade para a direita. Vai ser para lá que ele vai mandar. Mandou um dub. Com late rotation no final. Aparentemente baixo. Não foi muito alta essa manobra. Pelo menos analisando aqui da tela. Vamos ver. Estou achando engraçado que não estava mostrando a altura do Lorenzo. Estava mostrando tranquilamente do Yenick. Está mostrando perfeitamente do Baby Shark. Mas a do Lorenzo não aparece. Seria muito bom para a gente poder fazer essa avaliação junto. Mas o Lorenzo tirou 6.9 na última manobra. Agora quem vem é o Yenick. Back row. Bord off. Late back. Mais um. Então três rotações aí de back row. E ele fez o Bord off com a mão na quilha. E isso querendo ou não dar uma pontuação a mais ali. É um grau de dificuldade maior segurar na quilha. E galera. Vamos falar um pouquinho aqui sobre critério de julgamento. Para quem não sabe como funcionam essas competições. Como é que é a parada. Você tem diversas formas de validar a competição. E de certa forma escolher o critério de julgamento. Mas o da Big Air Kite League. Que é a organizadora desse evento. Optou por 6 manobras para cada raio. Então cada um tinha o direito de mandar 6 manobras. E dessas 6 manobras se somava as duas melhores. Então. Se você tirou. Sei lá. Um. Um 8. E um 7. Você vai somar ali 15 pontos. E essa é a pontuação total. Atualmente. Você vê aí o Baby Shark com 11.8. O Lourenço com 14.91. E o Genic com 15.6. Bom. Vamos lá. Baby Shark. Quem vem agora. Direita. Eita. Mandou um tornado ali bravo. Várias rotações. Quero ver a galera comentar aí. Quantas vezes o Baby Shark rodou nessa manobra. Ele tirou a mão da galera na areia. Vai à loucura. Baby Shark. Mano. Estava com a torcida em peso lá. O cara estava em casa no Brasil. Foi muito irada essa bateria. A galera gritando. Ah. Uma vaga. Foi maneiríssima. Uma vaga nesse mesmo. Vibe. Vibe. Muita vibe. E voltando a falar sobre o critério de julgamento galera. Tem essas duas manobras que são as melhores. Que são pontuadas. E existe também o critério de variação. Então por isso que você vê a galera aí saltando para a esquerda. Para a direita. Vamos só com o Lourenço aqui. Vem pegando velocidade. Mandou o pop. Mandou. Um contra loop. Tic tac. Eita. Acabou. Caindo ali no final. E quando você não completa a manobra. É zero. Para quem tem qualquer dúvida. Ganha menos ponto. Não. Não ganha. É zero. Você só ganha a pontuação quando você completa a manobra. Você ganha uma pontuação menor quando você faz o body check. Que é completar. Meio que encostando o corpo na água. Vamos para o Yenick. Mandando a brava. Só que agora com quatro rotações. Eita papai. Tira onda. Com certeza vai vir a melhor nota da bateria aí. A 9.6 metros. Com certeza aí. Um dos saltos mais altos. E com um grau de dificuldade maior. Voltando a falar do critério de julgamento. Nesse campeonato. Era 70% referente à altura. E 30% referente ao grau de dificuldade. Então quanto mais alto o cara for. Ele vai ter 70% da nota. E rotação. Bord off. Manobras de grau de dificuldade. Seriam os outros 30%. Totalizando aí. A manobra por completo. Bom. Vamos ver aí. Será que. Que a nota do Yenick não saiu ainda não. Acaba de sair. 9.59K. Quase uma nota excelente. Tá de parabéns. Ali ele mandou. Um contra loop. Com quatro rotações. E é uma manobra extremamente difícil. E além das quatro rotações. Ele fez o board off. Então. Realmente grau de dificuldade. O baby shark. Kite loop. Board off. Tic tac. Tic tac. Mandou. 10.8. Já jogou lá em cima. O salto. Tic tac. Aumentando o nível. Vamos ver como é que vai ser a pontuação. Não sei se vai entrar no critério excelente. Já que foi. O board off tic tac. É. Realmente. Baby shark. Ele recebeu uns 6.17. Nessa última manobra. É. Levando em consideração. Que foi 10.8 metros de altura. Foi o maior salto até então. Acho que poderia ser um pouquinho mais essa manobra. Mas é isso. Né. O baby shark segue ele em terceiro. O Lorenzo vem para mais um. E já errou no pop. Já vi que no pop ele errou. E é isso que acontece. Acaba ali caindo. O Lorenzo parece que está sentindo a pressão. Já vem na sua segunda manobra errando. Olha o Gene que ali ajudando. Já pegando a prancha. O Miguel lá atrás. Estadinho do Miguel. Quem viu o Miguel trabalhar. Sabe que mano. O cara botou para ir lá. Porque ele ia para lá bem cedinho. Ficava até o fim de tarde. A maré secava quando enchia. Ele já não conseguia mais sentar na cadeira. Que a água vinha aqui. E ele estava lá todos os dias do campeonato. Realmente foi. Foi muito guerreiro. E parabéns Miguel. Pelo apoio a galera treinando lá atrás. Muito legal. Para quem da Tata Juba sabe que ali onde tem aquela galera em pé ali. Que é o Miguel e o cameraman. Tem uma bancada de areia. Só que ela tinha sido coberta. Porque a maré estava bem cheia. Vamos com o Gene que agora quem vem. Eita. Manda ali a mesma manobra que ele já tinha mandado. Back row. Cut loop. Board off. Late back. Com late rotation no final. Porém agora ao invés dele botar a mão na quilha. Ele faz o board off segurando no handle da prancha. Então talvez essa manobra seja até um pouco mais baixa. Do que o 863. Que ele tinha tirado. Segurando ali o... A prancha pela... Pela quilha né. E... Bom. Eu tento sempre estar falando aqui entre uma manobra e outra. E galera é o seguinte. Voltando a falar do critério de julgamento. Além dos 70% de altura e os 30% de grau de dificuldade. A gente tem também a pontuação de variação. Essa variação é de 0 a 3 pontos. Eu fui juiz em 2020. Foi legal. Foi uma experiência muito boa. Desse mesmo campeonato. E essa variação é muito importante. Por quê? Para os espectadores. A galera às vezes fica soltando com a mesma manobra. Só para o mesmo lado. E aí a gente consegue ver a galera variando. Direita e esquerda. Quem vem é o Baby Shark. Manda ali um double back row. Kite loop. Double rotation. Maneiro. 8.7 metros. Muito bom. Mano, o Baby Shark aqui já é um campeão. Só de estar competindo com esses big riders. E está ali. Porra. Pau a pau. Os caras. É claro. Ele está perdendo. Mas ele está mostrando que o nível está altíssimo. É um garoto super novo. Para mim é um campeão. Mas realmente essa bateria aí. Está difícil dele passar. A galera está mandando muito. Vamos ver o Lorenzo. Já errou as últimas duas. Vamos ver como ele vem para essa terceira. Mandou ali. Eita. Não deu. Ali na hora de ele colocar a prancha. Eu já vi que estava meio esquisito ali. A posição não estava ajeitada. E ele está sentindo a pressão. Já vem para o seu terceiro erro. Terceiro crash. Pode não papai. Três erros na competição. Dá ruim. Vamos lá. Agora quem vem é o Yannick. Para a direita. Buscando o flat lá. Ó. Boa garoto. Kite loop. Late back. Pord off. Com late rotation no final. A quase 10 metros de altura. Com certeza o Yannick vem dominando a bateria. Vem mandando as melhores manobras. Com mais estilo. E o Yannick. Assim. Uma coisa que me chama muita atenção nele. É que a porcentagem de acerto do cara é muito alta. Você dificilmente vê ele errar. Dificilmente mesmo. E isso não é só de competição não. É nem treino. Você vê o cara treinando. Putz. É animal. Inclusive eu tenho história no dia que eu conheci o Yannick. Eu fui atrás dele. Assim. Bem. Focado para encontrar ele. Passar uns dias com ele para treinar. Qualquer dia eu vou contar essa história aí. Que é muito interessante. Mas vamos lá. Ali a gente viu que a bateria acabou galera. Mas é porque essa bateria são de manobras. Ela não é de tempo. Então a galera bota um tempo ali previsto. Deu ali que a bateria acabou. Mas ela não acabou. A galera segue competindo aí. Bebichar com quem vem. Já chamou. Mandou um double front ali. Kite loop. É uma manobra esquisita. Baixa. Acredito que não vai trocar a pontuação. Isso aí não entra. E outra coisa da competição. É muito importante a gente estar vendo as rajadas. Porque mano. Se o cara pega a rajada na manobra. E consegue uma pontuação alta. Às vezes foi só essa rajada que fez o cara. Acertar o salto. Tipo. Lá nas alturas. E tem gente que manda muito. Mas não consegue acertar essa rajada. Então. É muito importante você ter o tag em dia. Vamos ver o Lorenzo. Vem para mais uma. Vamos lá Lorenzo. Sem pressão papai. Mandou um bug board off. Late rotation. Caiu ali. Já meio desacreditado. Veio de uma sequência de erros. Mandou uma manobra maneiríssima. E mandou uma manobra maneiríssima. Super style. Braba. Mas em relação às manobras que a gente está vendo na bateria. Ele sabe que esse bug board off late rotation não vai ajudar ele. Não vai virar a bateria. O Miguel está ali molhado. Tá, gente. Levantando a camiseta. Camiseta preta. Isso foi uma coisa muito legal da organização também. Eles estavam sempre levantando a camisa ali para mostrar quem saltava. Bom, vem o Yenick vai saltar para a direita. Já pegando velocidade. Mandou. Triple. De novo. Mandou a mesma manobra. Com o board off no handle. Eu acredito que nessa manobra aí ele gostaria de mandar o back row. Mandar com quatro rodadas, tá? Acredito que acabou não acontecendo. Por falta de pressão. E aí a galera curtindo, aproveitando. Ó, já falar. Se você está curtindo esse novo quadro aqui no canal. Já bota aí nos comentários qual bateria você gostaria de assistir. Se você achou justo aí essa competição. Se você achou que foi outra pessoa que levou e não o Yenick. Fala aí. Bota nos comentários. Vamos ajudar a divulgar esse vídeo aí. Para poder trazer mais, né galera? É isso. É uma mão lavando a outra. A gente se ajudando. E esse é o Kite Flix para você maratonar. Bom, vamos ver aqui. A competição agora realmente acabou. Quem fez o último salto foi o Yenick ali para a direita. Nesse dia aí, galera, o vento estava bem legal, tá? Estou vendo o cara ali perguntar já na referência. O vento estava variando entre 28 e 32 nós. Nesse momento que foi chegando perto da final. Estava bem forte. E bom, é isso. Espero que vocês tenham curtido essa análise aqui. Essa avaliação. Vou estar trazendo mais vídeos. Tanto do King of the Air. Desse próprio campeonato. Outras baterias. Tem bateria, inclusive, que eu estou competindo. Foi iradíssimo esse campeonato. Por crescimento. Por network. Enfim. E é legal que eu posso falar com bastante propriedade do que eu estava lá presente. Bom, tamo junto. Espero que você tenha curtido. Não esquece de curtir, se inscrever, deixar um comentário lá. E é só o começo. E é só o começo.